Eu tô desistindo Desse amor que já não é amor faz tempo Desse teu desprezo que tá me ferindo E eu tô decidido A recuperar o tempo que eu perdi contigo Seu choro não vai alcançar meu sentimento E agora acabou e já não tem mais jeito Foi o que eu pensei antes de cometer o erro Deixei você chegar perto demais da minha boca Não tive forças pra frear sua mão boba Tirando a minha roupa Deixei você chegar perto demais da minha boca Não tive forças pra frear sua mão boba Tirando a minha roupa De novo não A gente fez amor, mudei de decisão Eita! Pra apaixonar sim! Isso é Ruan! Isso é Ruan! Em nome de Paris Produções, empreendimentos! Rua é Rolinha Sentimento 100% Seu choro não vai alcançar meu sentimento E agora acabou e já não tem mais jeito Foi o que eu pensei antes de cometer o erro Deixei você chegar perto demais da minha boca Não tive forças pra frear sua mão boba Tirando a minha roupa Deixei você chegar perto demais da minha boca Não tive forças pra frear sua mão boba Tirando a minha roupa Deixei você chegar perto demais da minha boca Não tive forças pra frear sua mão boba Tirando a minha roupa Deixei você chegar perto demais da minha boca Não tive forças pra frear sua mão boba Tirando a minha roupa De novo não A gente fez amor, mudei de decisão